Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Gente, como vocês sabem, a gente está agora atuando em Gramado, na Serra Gaúcha. E hoje eu quero passar uma oportunidade para você, investidor. Você que é um cara inteligente, que gosta de ganhar dinheiro com imóveis, nós temos algumas oportunidades, preços e condições especiais aqui no condado de Alphaville. Alphaville já é um nome clássico e conhecido no Brasil inteiro. E aqui não seria diferente, gente, eu estou no lounge aqui, dá uma olhada à vista que a gente tem aqui atrás de mim. Olha só, eu quero te convidar a conhecer uma oportunidade que a gente tem aqui. Na verdade, são duas oportunidades, tanto preço e condições facilitadas de pagamento. Se você gostar, chame o corretor logo que vai vender rápido. Vem comigo conhecer essas belas opções que nós aqui da Serra separamos para você. Vamos lá! Música 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 Olha só, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Diego Rodrigo 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 Rodrigo, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Gente, olha só, oportunidade no condado de Alphaville. Condomínio de altíssimo luxo, apartamento de 83 metros privativo, dois dormitórios, suíte, vista sensacional para o vale. Eu vou te mostrar, lareira aqui no livre. Gente, oportunidade, tá? Por que que é oportunidade, Diego? Sabe por que, meu caro? Apenas 322 mil de entrada e saldo em 60 vezes direto com a construtora. Apenas 1 milhão e 73 mil reais. Esse apartamento aqui, tranquilamente, gente, andar alto, vista nobre, vale mais de 1 milhão e 200. E você ainda pode usar toda a infraestrutura do condomínio Alphaville, meu caro. Toda, piscina térmica, academia, salão de festa, são 18 mil metros quadrados de infraestrutura e meia natureza em Gramado, na Serra Gaúcha. O condomínio Alphaville, para quem não conhece, é um dos condomínios mais renomados aqui de Gramado, onde tem muitas celebridades, onde tem empresários nobres aqui no Rio Grande do Sul. E além de edifícios como esse aqui, que foi aberto, uma exceção, vamos dizer assim, de fazer parte de um condomínio horizontal de casa com toda a infraestrutura. Agora você pode usar também toda a infraestrutura do condomínio. A gente acabou de ver o living, a vista, aqui então é a cozinha com churrasqueira, cozinha espaçosa. No final dela, ela interage com a área de serviço, gente, ó. Já tem uma pia aqui, né? Aqui a churrasqueira grande. Piso porcelanato, água quente, gás central, espera para aglacionado split. Tem espera para calefação, aberturas de PVC, na área privativa dos auditórios, o piso é inírico, gente, ó. Lindo, 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 lindo. Que oportunidade, meu caro. O apartamentão desse aqui, tranquilamente, poderia estar pedindo 1 milhão e 200, 1 milhão e 300. Nós estamos falando de 1 milhão e 70 mil reais, gente. 200 mil de desconto. E sem falar na condição de pagamento, 60 meses para pagar. Meu caro, se interessou, chame o corretor, não perde tempo. É o último apartamento nessa posição aqui que está à venda, prontinho. E sem falar que você, meu caro, pode estar fazendo investimento para alocação de temporada. Um apartamento desse aqui, nas datas 9, chega a pegar até mil reais por dia. Sério? Sério, mil reais por dia. Um lindo apartamentão desse aqui, com a vista sensacional aqui para o Vale. Eu quero finalizar aqui te mostrando a vista dele. Deixa eu abrir aqui. Gente, hoje está muito frio, 4 graus aqui, só se eu tenho uma ideia. Olha que vista linda, gente. Vale. Deu para sentir o friozinho aí ou não deu? Lindo a vista, né? Gente, você tem 18 mil metros de infraestrutura e meia natureza no condomínio, que vai até lá. Ali, gente, salão de festa, portaria, portão, porteiro eletrônico. O valor de condomínio é baixíssimo. Gente, esse é o vídeo. Quero agradecer a você. Serviu até o final de coração. E gostaria que você entrasse em contato conosco para não perder essa oportunidade. Se tem só uma coisa que dá e passa, essa coisa é oportunidade. Não deixa passar mais uma oportunidade na sua vida. Vem desfrutar com a sua família desse belo condomínio que é o Alphaville Gramado. Até mais. Aguarde seu contato. Um abraço. Tchau, gente. Tchau, gente.